Vamos falar de legislação e aqui eu vou trazer os pontos não só da legislação, mas os pontos obrigatórios que você precisa ter na sua loja, desde ali da compra do domínio até a parte fiscal ali no final. É um pouquinho até, vou passar até um pouquinho do tempo com essa aula, porque eu não consigo reduzir, deixar de falar coisas com vocês. Deixa eu aqui abrir o painel e compartilhar a tela com vocês, só um segundinho. É isso, maravilha, vamos lá. Então, eu vou começar falando aqui dos pontos obrigatórios, e vou explicá-los ali, cada um deles, que é, a gente acabou de comentar sobre ele. E então, antes de mais nada, eu preciso fazer o levantamento do nome, definir qual vai ser o meu nome, em alguns casos, registro de marca não é obrigatório, mas dependendo do seu business, do seu negócio, vai exportar, vai importar uma marca, registro de marca é uma oportunidade aqui. Claro, valide o seu negócio primeiro, comece a vender, antes de a gente fazer investimento grande ali em registro de marca, afiliar o seu CNPJ a um nome específico. Então, testa primeiro, define do nome, a gente precisa contratar um domínio, mas eu vou falar mais sobre isso. Tira um print dessa área aqui, claro, depois eu vou mandar o PowerPoint para vocês olharem também, para vocês ir marcando. Então, eu preciso ter hospedagem, sim, eu preciso ter um e-mail profissional. Felipe, eu uso um e-mail, já vou falar sobre isso. Telefones para contato, está específico da sua empresa, não o seu pessoal. Por favor, tenha o WhatsApp da empresa, identidade visual, sem ela, sem o logo, eu não tenho como destrechar a minha marca. Então, a gente falou ontem sobre marca, definiu qual vai ser o tom, qual é o público da minha marca, agora eu vou destrechá-la. Então, capital inicial, então o custo para você definir a costa da sociedade, abre uma empresa formal, a gente vai falar sobre isso. Felipe, eu preciso ter CNPJ para ter o e-commerce? Sim, precisa. Certificado digital vai utilizar vocês muito, claro, a emissão da nota fiscal, junto com o certificado integrado ali com a plataforma, vai facilitar a vida de vocês. Uma série de outras configurações, redes sociais eu preciso ter. Felipe, não criei ainda a página de quem somos, vamos falar sobre isso, políticas internas, os termos de garantias que a gente já falou agora, e um dos pontos mais importantes novos aí é a LGPD, tá? O nome, ele é fundamental nessa etapa. Considere o planejamento, às vezes é comum a gente fazer até o planejamento de marca, que a gente conversou ontem, antes mesmo de definir o nome. O nome pode vir a surgir depois, quando você já definiu a sua persona, qual vai ser a sua loja ideal, para você fazer esse trabalho aqui e definir de fato qual é a marca. Claro, faça pesquisas, inclusive quando você vai comprar um domínio, é uma boa hora de você ver se o domínio já existe, já existe uma marca ali com aquele nome, por exemplo, para ver se não tem outra empresa ali utilizando. Ah, Felipe, eu vou criar uma marca aqui, vai chamar Felipe Modas. Vou abrir lá, na hora de comprar o domínio, vou escrever lá, será que tem o domínio felipemodas.com? Peraí, já tem alguém utilizando. Então começa a ficar difícil, né, você pensar só no nome da marca e não criar a relação que ele pode ter, o impacto que ele pode ter na internet. Faz sentido ter outro Instagram com o mesmo nome de outra empresa? Que o cliente vai procurar encontrar o seu concorrente? Não, então o nome também passa por um processo inverso aqui nesse ponto. Costumo dar a dica de, assim que define o nome, vai lá, pesquisa no registro do domínio e já registre. Tem gente que vive de domínio, já vou falar sobre isso. Evite estrangeirismo, né, porque ele é difícil para o público em geral, brasileiro tem no seu costume, né, uma educação ali ruim e, ao menos, por exemplo, que tem uma aproximação fonética. Por exemplo, Tinder, né, ele seja no inglês ou em português, ele é escrito da mesma forma que ele é falado. Uber, né, são palavras estrangeiras, mas que são fáceis de entendimento. E, claro, pensa na busca orgânica que eu comentei agora com vocês, que não é o principal, o domínio não é o que vai te fazer vender, mas facilita, né, se é fácil de digitar, se é fácil de encontrar, é melhor. Já vou destranchar sobre o domínio ali, mas só comentando sobre o registro de marca. Geralmente, esse é o custo. Confesso que faz tempo que eu vi esse preço aqui, né, e tem gente, advogados, inclusive, que auxilia nesse processo, mas você pode fazer todo o processo lá no NPI, registro de marca, você vai registrar o seu nome, vai registrar o nome e o logo da sua marca. Para quem quer atrelar a sua marca ao produto, né, ser reconhecido como a Nike, como o McDonald's, é essencial que você faça isso agora. Não pense só como, ah, não varejo, não varejo, né, só quero vender um produto, não necessariamente atrelar o produto ao meu nome. Então, não é tanto obrigatório assim, mas pense ali, mesmo que você vá fazer, pense ali pelo menos no primeiro ano da empresa, já pensar no registro de marca. Voltando a falar ali do domínio, por regra, né, tem que ter no mínimo os dois e no máximo 26 caracteres, no máximo contando com .com, né, ou seja, .br, se o seu domínio vai ter .com, .br, já precisa ter menos caracteres ali que me limitam. E caracteres válidos são, né, de A, Z, não vai minúsculos ou maiúsculos, e a gente consegue utilizar um traço no máximo como caracteres e números também. Um domínio não pode conter somente números, por curiosidade, domínios que contêm só números são a da Deep Web, por exemplo, né, que lá na camada profunda da internet, onde acontecem bizarrices por lá, e o if invare, sim, como reforçando, como separador. Então, eu posso escrever Felipe Modas, Felipe traço Modas, não recomendo, tá, domínios com números, de fato, é permitido? É, mas não é funcional, tá, então, e até falando sobre isso, né, eu recomendo sempre, contrate o .br e a versão .com, né, você não só tem o .com, deixa eu abrir um bloco de notas aqui pra escrever melhor, não contrate só o domínio lá, Felipe Modas, .com, né, mas sim também como Felipe Modas, .com, .br, na maioria dos casos, e se tiver outros casos, inclusive, a gente contrata outros domínios também. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, é muito comum e de verdade que a concorrência compre o domínio. Então, ah, Felipe, eu só quero .com, .br, fui lá no registro modas, no registro, no registro BR, comprei lá o .com, .br, esqueci do .com. O que o seu concorrente faz? Compra o seu domínio .com e redireciona pro site dele, tá? E o que acontece? O público em geral tem preguiça de digitar, tem preguiça de encontrar, o Google vai indexar esse nome e vai mandar, às vezes, pro seu concorrente, quando o cliente pesquisar, ah, recebi, comprei no Mercado Livre, veio aqui com um pãozinho de desconto, aqui falando sobre a loja, vou comprar de novo, só que agora eu vou lá na loja virtual, deixa eu pesquisar no Google, vamos lá, pô, Felipe Modas, opa, peraí, aí ele indexa isso aqui, então ele não te manda pro site correto, né, e ele redireciona pro concorrente. Então, não só isso, como é comum ter gente que vive de comprar domínio, quando você começa a crescer, começa a ter um faturamento expressivo, que começa a aparecer na internet, as pessoas sabem que você tem o domínio, e tem gente que vai verificar, deixa eu ver se eles têm os dois domínios mesmo, ah, não, então ele não tem, deixa eu comprar o outro, e vou revender pra ele, vou comprar o que tiver um ano, que paga por esse domínio, e vou vender pra essa pessoa por 30 mil. Por quê? Porque chega uma hora no meio do seu negócio, e você vai utilizar isso, sim, tá? Você vai utilizar o segundo domínio, sim, e, claro, vamos precaver, né, e o custo lá no futuro é muito menor. Então, a sua operação começa a crescer, um exemplo, né, se tá ali com o domínio integrado ali dentro do seu site, felipemodas.com, por exemplo, tá na cadastrada da sua plataforma, você tem um monte de integração, você tem integração com o Blake, você tem integração com não sei o quê, e hoje, opa, eu preciso de uma nova estratégia, hoje eu preciso ter um blog, eu preciso ter uma página a mais sobre o meu site, por que não utilizar o outro domínio que você já comprou? Então, ele é muito útil no seu dia a dia, você pode, por exemplo, ter o .com, o .com.br, por exemplo, na sua loja, e o .com você indexa o seu e-mail corporativo, por exemplo, né, então, eu vou ter lá o contato, arroba, no meu e-mail corporativo, anexado no outro subdomínio, por exemplo, facilita ali o cadastro, as integrações no DNS que você precisa fazer, porque se você utiliza só o e-mail para tudo, é tanta gambiarra integrada, quando você está falando de tanta plataforma junto, você tem a plataforma de WhatsApp, de disparo de e-mail para o WhatsApp, você tem uma plataforma de disparo de e-mails, você tem uma plataforma de automação de e-mail, aí você começa a entrar em loucura, porque está tudo integrado com a sua loja, e você tem que fazer todas essas integrações lá dentro da loja integrada, da Trey, a Trey não oferece isso naturalmente, loja integrada não oferece, nenhuma plataforma tem, geralmente você tem que abrir um chamado, pedir para eles fazerem esse direcionamento para outra plataforma, então para você não perder tempo, cadastre todas as outras ferramentas no seu segundo domínio, por exemplo, e claro, o domínio primário, você vai nada mais se direcionar para o domínio secundário, perdão, se vai se direcionar para o primeiro, então o cliente pesquisou .com, ele vai para o .com.br, então tem gente que tem preguiça, tem gente que vai errar, se o seu nome for muito difícil, por exemplo, loja Kabum, até um tempo atrás eles faziam isso, eu acho que não mais, mas a Kabum tinha o domínio Kabum com C, Kabum com O, com dois O, o BUM, é mais fácil as pessoas saberem como escreve BUM, do que Kabum, vem do inglês, então, porque sabe que as pessoas iam escrever errado, na hora de digitar, não saber o nome, e eles iam direto para lá, isso diminuiu, com a entrada, com quase o domínio inteiro do Google, no mercado, mas ainda assim, trabalha os dois domínios, e claro, costumo recomendar Goldere primeiro pelo preço, porque lá você já compra os dois domínios juntos, e é necessário o CNPJ para comprar o domínio, quando você quer atrelar ele à sua empresa, se você não atrelar o seu CNPJ, ele vai ficar registrado ao seu CPF, e futuramente, claro, é muito difícil, mas pode vir dar algum problema no futuro. Ali, como eu falei, no checklist, recomendo ter um serviço de hospedagem, já vou falar mais sobre isso, mas o serviço de hospedagem serve principalmente para o e-mail corporativo que você vai utilizar, então, geralmente, você consegue contratar aqui, por exemplo, na Goldere, tanto o domínio, quanto a hospedagem de e-mail para você trabalhar. Ah, Felipe, tem um domínio grátis aqui na Zorro, por exemplo, eu costumo ouvir muito a Zorro sobre isso, a Zorro você pode uma plataforma, você pode ter até cinco e-mails grátis ali pelo seu domínio. Por que eu não recomendo essa plataforma? Já tive casos grandes ali com a Zorro de pessoas que avançaram na operação e começou a dar problema nessa parte, por que? Ela não oferece suporte para a IPEP e POP, para você trabalhar outras plataformas de e-mail, por exemplo, eu vou utilizar o Outlook para gerenciar os meus e-mails, para fazer uma integração, eu não consigo fazer isso. Quero acessar o e-mail do meu celular, por exemplo, vou lá pegar o iPhone, vou lá no aplicativo de e-mail dele e vou adicionar o meu e-mail corporativo, eu não consigo fazer essa integração, então eu quero responder depois do horário. Ele não tem essa funcionalidade, ele não traz suporte para alguns recursos de segurança, inclusive, segurança antes violação, e quando a gente está falando de ter uma empresa online, o meu banco de dados, a sua operação digital, a sua plataforma, elas são ativos do negócio, são ativos financeiros do seu negócio, deixa eu até reafirmar aqui, você precifica de acordo com o histórico, a base de e-mails que eu tenho é um ativo financeiro da minha empresa, eu perder entre queimar, pegar fogo no prédio que acontece a minha operação e entre queimar o servidor que está no meu site, é muito mais perigoso queimar o servidor que está no seu site, é um problemaço você ser hackeado, quem está aqui já deve ter passado por isso, alguma fraude, alguém acessou minha conta, enfim, você perde o seu negócio, simplesmente assim, então você atrelar o seu e-mail, o seu banco de dados a terceiros não é legal, então, Felipe, posso usar o e-mail? De início, quer usar nos próximos três meses? Bacana, começou a vender e quer contratar a hospedagem? Faça isso com certeza, porque pode vir a dar problema no futuro e é melhor começar ali já com dois pés no peito, já chegar com uma empresa oficial que tem o domínio oficial, tem certas ferramentas no mercado, por exemplo, reclame aqui, a gente precisa ter uma conta no reclame aqui, eu preciso ter um e-mail corporativo, sem ela eles não vão deixar você ter lá, porque o cliente já sabe, você é uma empresa oficial, você tem uma série de recursos, você tem o comportamento como o cliente lida, você tem uma marca, você se apresenta de uma forma, você utiliza uma plataforma de uma forma profissional, então ele já espera que você seja profissional, também se apresente como uma, tenha o domínio oficial, tenha um e-mail corporativo, para que você também dissemine a sua marca. Outro ponto muito importante é definir o nome, domínio, se tiver loja física, melhor ainda, mas crie uma conta no My Business, ou Google o meu negócio, não tem segredo, vai lá no Google, digita Google o meu negócio, você vai criar uma conta, que é aquela janelinha que aparece lá no canto de pesquisa, que você encontra o endereço da empresa, que o Google atrela ao seu nome, ao seu domínio, lembra que eu falei sobre o domínio? Será que o Google vai recomendar a mim o meu site ou o site do meu concorrente que ele utiliza no domínio? Registrar para o Google, dizer para ele que é você, que é o nome da sua loja, começa pelo My Business, então para você começar por lá, você precisa dizer que você existe. Somado a isso, quando o cliente vai comprar com você, ele encontrou o seu site, nunca ouviu falar da empresa, é o primeiro ponto de confiança que a gente está lançando um site do zero. Para o cliente, essa loja precisa existir fora a lei do domínio, então ela precisa ter uma rede social, ela precisa ter um Instagram, eu quero procurar ela no Google para saber se ela existe de verdade, se ela tem um CNPJ, então eu vou julgar ela rapidamente, opa, deixa eu ver essa loja aqui no Google para ver se ela é real. Então eu preciso ser encontrado, eu preciso ter uma rede social, rede social é prova de vida hoje, sem rede social parece que as pessoas não existem, consequentemente só é empresa, então eu atrelo essas contas também, e claro, até sumando aqui, não comentei, mas o EBIT também eu já criei uma conta, reclame aqui também, tem as duas contas, por quê? Reclamação e avaliação quando a gente está no marketplace, é responsabilidade do marketplace, aqui não, responsabilidade nossa. Posso enviar um e-mail para ele avaliar direto da minha loja? Pode, mas se é para testado de que a empresa existe, se é de fato para controlar esses pontos, utilizar esses serviços que as pessoas já vão procurar é melhor. Reclame aqui, por exemplo, se eu não dou um lugar para o cliente fazer uma reclamação, ele vai fazer a reclamação nas redes sociais, pode viralizar, pode dar um problema gigantesco, é mais caro recuperar uma avaliação negativa do que você perder a encomenda, fazer uma devolução, é muito caro para uma marca quando você tem uma influência negativa. Para cada reclamação negativa, uma, você precisa de no mínimo 100 para você compensar, 100 positivos para você compensar aquela negativa. Então, o reclame aqui, você dá um ponto para o cliente reclamar, para o cliente reclamar e você poder gerenciar o processo depois. Você vai poder responder o reclama aqui de forma a trazer uma boa solução, recuperar, em alguns casos, inclusive, até recomendo, conversou com o cliente no reclama aqui, solucionou o problema dele, pediu o contato, lá falou por telefone, pede a gentileza dele de tirar a reclamação do reclama aqui. Então, ponto positivo para você, sem o reclama aqui, o que ele faz? Reclama em qualquer lugar e que você não tem controle. definiu a cor, a nome, antes mesmo de desenvolver o layout da loja, que a gente vai falar com o Marcão já já, eu preciso ter uma identidade visual que me diga quais são os elementos que eu posso trabalhar, texto, cores, que tragam a propriedade, que me identifiquem. Lembra que eu falei nossas relações com as empresas são de forma visual? A forma que eu me apresento tem tudo a ver. Eu vou no casamento de uma forma bem vestida. Qual a forma que eu quero me apresentar para o cliente? É de qualquer forma? Não. Eu preciso trabalhar ali de forma adequada, ter uma paleta de cores e gerar lembrança. Então, toda vez que ele vê aquelas cores, quando a gente anda na rua e a gente vê o vermelho e amarelo, a gente lembra do McDonald's em qualquer lugar que eu estou falando. Então, para gerar consistência de marca, a identidade visual é um fator primordial nessa etapa. Então, claro, Felipe, eu posso fazer o logo sozinho? Pode. Posso fazer no Canvas? Posso. Posso contratar um designer aqui de R$50? Pode. Mas você entende o quanto isso está atrelado ao seu negócio? Você vai ser reconhecido por essa marca? Então, fazer qualquer logo por R$30, R$20 não necessariamente é o ideal. Isso pode afetar diretamente no ativo da sua marca que você quer disseminar. Então, até apenas uma curiosidade, tanto o Canvas quanto o TaylorGreens que você pode criar, o logo que você cria, por exemplo, você não pode registrá-lo, porque ele é propriedade intelectual do Canvas. Ele te deu opções, ele te deu ali uma ferramenta que gere um logo provisório para você, para você iniciar a sua marca, legal, vou utilizar esse logo aqui no primeiro ano da empresa, bacana. Mas para registro de marca eu não posso, porque é ativo da empresa Canvas. Outro ponto muito importante são os contatos ali. Eu preciso ter canais ali para o cliente encontrar. Como eu comentei, eu sou uma empresa profissional, o cliente espera que eu me porte como uma. Então, eu tenho um telefone para contato específico, e-mail profissional para contato, e-mails, inclusive, costumo indicar que tenha divisões. Então, tem o e-mail, por exemplo, tem o e-mail compras, então tem o e-mail compras para você, como dono de empresa, falar com os fornecedores, para você não atrelar. Entenda que todo o registro de pedido que você vai ter, registro de até problemas jurídicos, financeiros no futuro, que você vai ter lá, salvo bonitinho no seu banco de dados. Então, separe isso para o compras, para o saque, o atendimento, o contato. Eu gosto muito do olá, arroba, olá, arroba meu domínio. Por quê? Porque é curto, porque é mais fácil. Tem ali, pensando em vendas, e em alguns casos, por exemplo, você tem algum suporte, alguma manutenção, ou ali devoluções, para você separar isso, dependendo da sua operação ali, você ter cada um deles ali para trabalhar. E, claro, é obrigatório que a gente tenha o WhatsApp hoje. Felipe, eu preciso? Hoje, sim. Se fosse até dois anos atrás, eu ia falar para você que não precisa ter o WhatsApp. Hoje é obrigatório, as pessoas vão preferir falar pelo WhatsApp do que qualquer coisa. Uma sisteminha como o GivoChat, por exemplo, que faça ali o gerenciamento do atendimento via WhatsApp, pela plataforma, também é bacana. E por que eu falo isso? A Trelli, tem o WhatsApp Business, uma configuração, um número à parte, você pode até registrá-lo com o seu CNPJ, porque isso, de novo, são ativos da sua empresa. Tem gente que comprou com você hoje, vai comprar daqui com seis anos com você, mas ele guardou o cartão de visita que você mandou para ele. Ele vai pegar o número que está lá há anos, então a longevidade vai te acompanhar. A gente teve um mentorado recente que ele atrelou o WhatsApp da loja dele ao número da casa dele, não era nem o número do celular dele, não, é o número fixo dele que ele utilizou com o WhatsApp da empresa. Então, a empresa já mudou duas vezes de edifício, ele cresceu, mas o WhatsApp continuava lá da casa dele. Então, ele teve um trabalhaço gigantesco para transferir a linha de lá de um lugar para outro, para a esposa parar de receber ligação de cliente perguntando da loja e ela não saber o que responder. Então, não abram, não atrelem o seu ativo comercial à incerteza. Não, é isso, eu vou chegar lá, eu vou ser grande e eu preciso que esse número me acompanhe até lá. Então, de fato, já compre um numerozinho e atrelem ao CNPJ. Aqui os pontos obrigatórios que a gente falou. Então, claro, Felipe, criei todos esses pontos ali dentro do meu site, fiz o meu domínio, fiz o nome, contratei a minha loja, cadastrei meus produtos. aí começa a divulgação que a gente vai falar em seguida aqui nas próximas etapas que vai variar de nicho a nicho. Então, Felipe, até que a gente conversou agora aqui, que a gente conversou aqui com o Elton, que perguntou ali quais são os próximos passos, vai dependendo do seu negócio e da sua estratégia. Então, a gente vai começando arrumando a loja quanto a isso, prepara ela para a divulgação e tem ali um bom layout para você receber do seu cliente, tirando esses pontos que a gente comentou ali. Certo? Já vamos falar mais sobre isso, os próximos passos, mas eu preciso falar com vocês rapidamente aqui sobre a legislação. Nos envolve diversas leis, geralmente ali a lei do e-commerce, a lei do marco civil na internet, em alguns casos alguma lei ali referente ao meu estado específico sobre o comércio eletrônico, preciso ficar de olho sobre também, e a proteção de dados que é a lei de EPD que eu já vou começar. Então, basicamente, tudo gira em torno do tradicional defesa do consumidor, assim como as outras plataformas, assim, na loja física, também me envolve aqui. Então, ele basicamente, o artigo 1 do Código do Consumidor, se baseia pelo artigo 5º da Constituição. Por que, Felipe, você está entrando nessa etapa? porque eu vejo muita gente, eu presto consultoria, tem advogados que me chamam que não sabem solucionar um problema de processo judicial no e-commerce. É comum, a gente vai receber processo judicial em todas as etapas, tem gente que vive de processo judicial, tem gente que não tem paciência, tem funcionários que perdem o controle e xingam o cliente no telefone, tudo é responsabilidade nossa. Em determinado momento, seja, nem que seja uma vez na vida, ou até quando a gente está falando de ticket médio-alto, de vendas a partir de 500 reais, por exemplo, 400, 500 reais, é comum, o cliente, até antes mesmo de falar com você, ele já fala com o advogado antes, o produto às vezes foi errado, a gente errou lá no packing, embalou o produto errado, confundiu as notas e foi um produto errado, o cliente vai falar com o advogado dele primeiro antes de falar com você. E essa parte de legislação, é importante vocês entenderem, até dentro do curso do e-commerce plus, eu falo isso por horas, daqui eu vou falar 15 minutinhos sobre elas, porque quando a gente entende, a gente sabe muito bem como solucionar e evitar qualquer estresse depois, porque a gente se baseia diretamente no que está escrito, e a causa, ela está a ganha da forma que você apresenta o processo para o juiz. Tem processos que o juiz já, ah, é mais uma causa de e-commerce, ele já vai em favor do cliente, nem lê direito, varia muito do juiz do outro lado, mas quando você está muito bem preparado, quando você prepara uma contrapartida ali, é muito provável que você ganhe. Então, dentro de todas as dificuldades que você tem, se antecipar e entender esse ponto é muito importante. Então, por que eu falo do artigo 5º? Porque na Constituição, primeiro, ela é imutável, então, ela se sobressai por todas as outras legislações. Então, se está lá no artigo 5º da Constituição, qualquer decisão judicial depois, por exemplo, que não esteja de acordo com ela, pode ser recuperada, você pode recorrer, inclusive, sobre isso. basicamente, resumindo aqui, a cláusula que eu falo, ele é baseado nesses três pontos aqui, na igualdade, na segurança e na propriedade. Então, se eu acabei de falar para vocês sobre a propriedade, o e-mail, ele é proprietário, a operação que eu tenho é propriedade minha, eu preciso tomar cuidado com ela, se não vai ter, não vou correr nenhum risco, se alguém vai afetar, até hoje com a LGPD isso influencia mais, a segurança da minha propriedade em si influencia diretamente nisso. Então, roubo de dados, por exemplo, é culpa sua e, basicamente, a igualdade aqui, ela é fundamental. Eu vejo muita gente perdendo o processo no e-commerce por não entender isso aqui, a igualdade. Então, ela é exatamente, ela vem equilibrar as duas partes. Ah, Felipe, mas o cliente, o juiz, levantou com base a favor do cliente, ou seja, eu perdi o meu produto, perdi o dinheiro da encomenda. É justo? Não. Na maioria das vezes isso vai acontecer? Vai. Mas, ainda assim, a gente consegue recorrer por quê? se você apresenta uma boa justificativa para o juiz, colocando os cálculos, os custos que você teve sobre aquele produto, né? Eu vejo muito processo só pedindo, não, juiz, por favor, reveja isso. Isso não é processo que você se apresenta, você precisa trazer uma justificativa boa com uma base na equidade. Então, se eu apresento para ele o custo que eu tive, uma operação, olha, juiz, eu tentei ao máximo, ele assinou, lembra que eu falei na aula de logística? Pede para a sua transportadora ter um registro do que o cliente anotou, olha aqui, eu estou provando o que ele recebeu, estou provando todas as documentações, a gente tem registro de conversas, eu apresento o cálculo para o juiz e a equipe, a balança começa a pesar diferente. Então, é aqui que eu vejo gente perdendo e vendo o gerente ganhando nesses processos. Então, por curiosidade, lá o Marco Civil está aqui o link da regulamentação para vocês darem uma olhada e vou destrechar as outras também. Para quem tem loja física, precisa ter, ali por lei, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor lá, a folhinha lá dentro da sua loja, caso você ainda não tenha, precisa ter, e basicamente o direito do arrependimento também, que vocês já estão acostumados, ali dentro do Marketplace, por exemplo, também serve aqui para o e-commerce e é responsabilidade nossa. Então, comprar não só para a internet, mas como telefone também. É literalmente sete dias corridos, tá? Felipe, eu comprei na sexta, chegou no sábado e não tinha ninguém para me atender no domingo. O cálculo, mesmo que não tenha ninguém para te atender no domingo, o cálculo ainda são sete dias corridos. Então, até você como empresa precisa saber disso. Claro que de boa fé a gente dá um dia mais, não, tudo bem, eu entrego. Para mim, é melhor, de novo, é mais barato a satisfação do cliente do que eu recuperar uma experiência ruim depois. Então, penso ali nesse jogo de cintura com ele e mais ressalto isso aqui, tá? mesmo antes de receber o produto, eu posso cancelar durante, ela está no meio dos correios ali, o correio acabou de retirar e ele cancelou. Pode cancelar, não tem problema. Você estando a sua loja aberta ou não, há também a encomenda, for aberta ou não, acabou de fazer isso até um tempo atrás, dois anos mais ou menos, não sei se eles fazem isso hoje, mas eles falavam, não, eu não devolvo, como você abriu o mouse, como você abriu aí a caixa, tá aberta, você jogou a embalagem fora, não posso retirar. Não, isso por lei, o cliente pode devolver, nem que seja enrolado numa sacola, daí, claro, como bom atendimento que você vai fazer, você vai orientar para ele, ah, não tem mais caixa, por favor, embala de uma certa forma, põe jornal, por favor, põe numa, pega uma caixa no mercado do seu vizinho, embala direitinho para mim, que eu vou retirar a encomenda, por exemplo, e utilizados ou não. Isso aqui, eu já vou falar mais sobre isso aqui, porque em alguns casos, tá, você não precisa devolver o dinheiro para o cliente caso ele utilize. E, como eu comentei, até para evitar golpes, né, o ideal é apenas devolver o valor do cliente após receber. Você vai receber primeiro, chegou, vamos verificar e depois devolver. Ali, para quem está nesse segmento, a partir do dia 31 de outubro de 2020, início da pandemia, surgiu uma nova lei, alguns casos não precisam ser devolvidos, né, por exemplo, delíveres, medicamentos, não entra dentro dos sete dias. Pedir para o McDonald's retirar a lei da devolução dos sete dias não é protegido por lei. E como eu comentei antes, o consumidor tem o direito de experimentar, de apurar a qualidade, mas não pode usufruí-lo, tá, então ele não pode pegar uma roupa, ir num casamento, por exemplo, e depois devolver. Ah, não, já usei mesmo, já tirei as fotos que eu queria ir devolvendo. Então, claro, para você convencê-lo isso depois, você precisa de registros, né, dependendo do seu lixo. Alguns casos, por exemplo, roupas íntimas, colchões, cosméticos, né, cosméticos ele usou, experimentou o shampoo e depois vai devolver o frasco na metade, não faz sentido, né, então até em caso que o cliente abriu um processo judicial, nesses casos aqui, é comum a liberação do processo judicial, talvez você ganhe nesse sentido. E claro, como a gente vem falando aqui, são perdas calculadas, eu preciso pôr isso no meu papel e faz parte ali da estratégia que eu vou ter esse produto devolvido. Então, até sobre o que a gente falou ali sobre notas de entrada, né, quando o produto é devolvido, eu preciso ter mais uma nota, se bate na receita, por exemplo, que você comprou 40 produtos, vender os mesmos 40 como os novos, mesmo tendo uma devolução, opa, começa a incomodar ali. Então, lógico, quando a gente está falando em volumes pequenos, não passa isso, isso passa batido na receita, mas quando eu tenho muito volume, eles vão saber que você teve uma nota de entrada e uma nota de saída, então você entrou 40 produtos, os mesmos 40 não podem ser vendidos de novo, tá? Se ele foi, o cliente abriu, se ele foi usado, ele é considerado não mais como novo. Então, eu não posso revendê-la de acordo com a lei, tá? Então, nesses casos, dependendo do seu nicho de descarte, você pode vender como reembalado, inclusive, informa isso no anúncio e, de fato, também, sempre recomendo, seja você trabalhando devolução ou não, ter uma categoria no seu site chamada Outlet para você vender ali uma curva C que não sai muito, assim como os produtos também ali com o menor custo para você não perder totalmente ele, tá? E, como eu comentei, cuidado com a notinha ali porque se você emitiu que, de fato, teve um produto retornado, a Receita vai considerar ele como não como novo. E, um ponto, o direito ali do arrependimento, o cliente não pode pagar nada, tá? Devolução, processo da logística reversa, se for o caso, se você precisa, você vai depositar o valor para o cliente pagar devolução. até, por precaução, tá? Recomendo que você, não, eu te dou os 20 reais antes, vou fazer um Pix para você devolver a encomenda para mim, em vez de reembolsá-lo, não faça ele pagar primeiro e depois você reembolsa, não, já dá o dinheiro antes, né, nesses casos, e, claro, negocie que você for transportadora para fazer o retorno, não faça ele comprar a embalagem porque eu não posso, né, não tenha isso registrado e escrito, vamos dizer assim, né, que eu comentei agora na caixa, pega a caixa aí no mercado vizinho para você embalar, se vira aí para enrolar num papel alumínio que você tirou a embalagem, mas eu não posso ter isso registrado, tá, e não pode ser pagar nenhuma etapa dessa operação, como a gente comentou ali. Outro ponto, garantia, tá, vejo muita gente vendendo sem garantia, não, é que a gente não oferece, não, é produto, comprei da China, não ofereço garantia, não tem estorno. Por lei, até complementando, né, peças de mostruário devolvidas, devolução, avaria, o cliente quebrou, você vai revender como reembalado, tem garantia do mesmo jeito, e, no geral, a garantia geral serve para todos os produtos, e é isso, lei garante ponto, ah, Felipe, eu não ofereço, não, você oferece, só não fazer isso até hoje, mas agora que a gente está falando, você vai ter que oferecer garantia dentro do seu produto. 30 dias para produtos não duráveis, consumíveis, frutos, alimentos, é lógico que alimentos perecíveis, por exemplo, varia muito, né, daquele ponto, não adianta você comer metade do salgadinho e devolver, né, usar metade do cosmético e devolver, como eu comentei, mas esses casos tem muito a ver com a qualidade do produto em si, né, então, chegou vencido, chegou, a fórmula veio errada, está estranho, quem já viu, tomou suco de caixinha, por exemplo, tem o fundo da caixinha, parece, nossa, tem uma coisa estranha aqui no meu suco Hades, aqui tem um açúcar ali, posso devolver, nesses casos, né, e para produtos duráveis, né, de aço, de eletrodomésticos, de ferro, de utensílios, são, por lei, 90 dias que você precisa oferecer. Seu fornecedor te dando essa garantia ou não, tá, e consequentemente o seu fornecedor tem que te dar essa garantia também, não é só você que revende para o consumidor, por isso que é importante você comprar com nota do seu fornecedor ter esse registro e ele é obrigado a te dar os 90 dias. Eu comprava, eu cheguei a comprar no chinês na 25 de março e ele falava para mim, não, não tem garantia, eu compor o que quis e não é bem assim, né, eu tinha garantia e claro que é uma relação difícil de você lidar, você não pode perder essa relação com o fornecedor, você pode renegociar. E claro, em alguns casos, por mais que o fornecedor só te dê 30 dias até 90 dias, como estratégia comercial, você pode oferecer um ano, pode oferecer dois anos de garantia, por que não, você acredita muito no seu produto, você pode expandir isso aí, tá? Outros direitos, por curiosidade aqui, é perda da nota fiscal, então lembra que eu falei do banco de dados? Tem a registro das compras, tá? Se o cliente precisar estudar daqui do ano que vem, quero fazer uma declaração de imposto de renda, quero colocar aquela compra que eu fiz com você lá. Ele não acha mais, ele vai pedir pra você obrigação sua ter. Então, alguns RPs já deixam salvo, outros não. Costumo recomendar três anos, que você guarde os arquivos, toda a operação, faça, né, a sua parte ali fiscal bonitinha. Venda casada, a gente teve um mentorado recentemente que ele vendia kits pelos produtos serem menores, de ticket médio e baixo. Então, pra aumentar o ticket, ele vendia aqui de 5 e 10. Então, por lei, por mais que você não divulgue, mas você precisa ter um anúncio dentro do seu site de valor unitário, você não pode forçar o cliente a comprar os 10 produtos. Então, tem os dois, tem o anúncio de kit, vai basear seu e-commerce em volta dos kits, vai fazer a divulgação, vender o kit, sim, mas tem o valor unitário lá também. E claro, isso vai te ajudar, vender unitário, de certa forma, ajuda no ranqueamento. Às vezes o cliente só quer comprar mais um, ele quer somar ali. Ah, tinha um kit de 4, mas eu queria 5. Beleza. Põe lá, compre junto, compre o valor unitário também. Então, são oportunidades. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, quis trazer hoje para a gente entender. Aqui falando sobre você como comprador, não você como vendedor. Se o seu cartão é bloqueado para uma empresa, alguma falha na operação, a responsabilidade é da empresa. Lembra que eu falei ontem, o cliente vai pedir direto a devolução, não vai nem falar com você? Isso ocorre muito por direito também na legislação. e um ponto muito interessante, muita gente não sabe isso, muita empresa não sabe isso, mas o atraso na entrega caracteriza o descumprimento da oferta. O cliente pode pedir a devolução do dinheiro antes mesmo de o produto chegar. Você falou para ele que ia chegar em 11 dias, chegou no décimo segundo, ele não tem mais um contrato nominal, verbal com você, então ele não é obrigado a te pagar, por exemplo. Ah, não, mas ele está usufruindo do meu produto. Beleza, vai lá na frente do juiz justificar para ele que ele precisa te pagar. não dá e que o consumidor continue não sabendo sobre isso. Mas já passei por esse processo e é bom vocês como vendedores saberem o que pode vir a acontecer. Então, a responsabilidade do transporte é muito importante, ela é mais do que um mero atraso. Batendo aqui numa atleta rápida, alguns estados como São Paulo e Rio de Janeiro têm leis específicas, Minas, por exemplo, agora com o Romeu Zema no governo têm trazido algumas leis diferenciadas por e-commerce, então fica atento, mas eu quero chamar atenção, por exemplo, à lei do horário. Quando a gente emite ali um rastreio para a entrega nesses estados, você é obrigado por lei a informar o horário da entrega, não necessariamente o horário, vai chegar meio dia e três, não, na parte da manhã, na parte da noite e tudo isso é obrigado por lei. Lógico que dentro do e-commerce a gente não faz isso, porque a gente não tem controle, porque isso tem muito a ver com região metropolitana, tem lugares que você não pode fazer a carga e descarga, então a lei exige nesse sentido. Fora isso, nunca vi nenhum processo bater nesse sentido, mas saiba que existe essa lei, sim, estadual. Falando um pouco especificamente da lei do e-commerce agora, eu falei até da defesa do consumidor, também são coisas obrigatórias que a gente pode ter, mas a lei do e-commerce exige que tenha informações claras dentro da, a respeito do produto, do serviço, da forma que eu entrego, da forma que eu faço devolução, da forma que eu cobro pagamento, atendimento facilitado, lembra que eu falei lá em cima que comentava depois sobre atendimento, que ele é obrigatório no e-commerce, ele bate nessa lei aqui, a Felipe eu não trabalho de domingo, como que eu dou atendimento para ele no domingo? Eu vou falar sobre isso, tá aí o respeito ao direito do arrependimento que a gente já conversou agora. ressaltando informações claras e visíveis, tá, o que a gente precisa encontrar, então não adianta você esconder o seu CNPJ, não adianta você esconder a lei exige que você tenha o contato, né, o canal com o cliente e alguns pontos que são obrigatórios, endereço físico, tem que estar geralmente no rodapé da sua loja, então, quem tá criando a loja, primeira coisa, vai lá, coloca o CNPJ razão social lá embaixo, né, e de novo, por que que é eu preciso ter um CNPJ atrelado? por conta da legislação da venda do e-commerce, eu preciso identificar ali, é obrigatório, telefone, contato da empresa, de novo, é obrigatório, não só o e-mail, mas o formulário de contato, a loja tem o formulário de contato, o botão lá que eu posso preencher, formas de pagamento também, que você aceita ou não, precisa ser claro, você precisa dizer ali, se haver taxas adicionais, se haver despesas adicionais, você precisa informá-lo, ah não, o frete será cobrado, a partir de 10 reais, tem uma taxa de 2%, você escreve ali em algum lugar no ato da compra também, prazo de entrega, o básico, a geração do próprio cálculo do frete, contrato de compra, o cliente finalizou, isso toda a plataforma vai ter, mais avisando, o cliente faz a compra, ele sempre reafirma, você tem certeza que você quer comprar antes de confirmar, clique em confirmar, clique em aceitar, então ele precisa dizer muito bem isso, e ao final, sua compra foi concluída, você vai receber tal pedido, o número do seu pedido é esse, o prazo é esse, o rastreio é esse, então a plataforma precisa informar isso aqui. Descrição e condições de uma oferta, geralmente aquelas notinhas pequenas que aparecem lá, embaixo dos banners que a gente coloca, mas tem algo especial, eu preciso explicar exatamente por que que ela é, o que que eu estou oferecendo, até quando ela vai, e pense em uma coisa, tudo que a gente publica na internet, fica lá para sempre, então é comum você fazer uma publicação no seu Instagram, há dois anos atrás recebeu 10% de desconto no Natal, no Natal do ano seguinte o cliente está pedindo de novo, ah não, eu achei aqui uma promoção, vi aqui um banner no seu site, então coloque, seja onde for, no banner, no compartilhamento do WhatsApp, oferta válida de tal dia até 31 de 12 de 2022, 23 já não vale mais, então deixa isso muito claro, porque se você não escrever, o cliente pode pedir aquela oferta inclusive, se você não colocar limitação sobre elas, 20% de desconto válido para um produto só, não pode comprar mais de duas, então você vai escrever isso lá, para evitar qualquer coisa depois, resumo da compra no carrinho de novo na plataforma e confirmação de conta, isso aqui costuma ser confuso, disponibilidade de estoque é exigido por lei? É, mas muito pouco, nunca vi um processo sobre isso, até porque o consumidor não sabe sobre ela, mas entenda o seguinte que eu não comentei, quando a gente vai passar por um processo, o advogado do outro lado, ele vai colocar tudo que está errado no seu site, ele conhece a lei, ele vai chegar para o juiz e vai falar, juiz, essa empresa ela não é confiável, olha aqui, ela não segue os básicos da legislação, olha aqui, a gente não encontra disponibilidade de estoque no site, a gente não encontra um telefone visível, como que você quer confiar que a empresa que não segue a lei está cumprindo com o meu cliente, então se já desmereceu, já perdeu o processo aí, então a gente deixa tudo redondinho para evitar qualquer coisa no futuro, mas eu nunca vi isso aqui anexado num processo, mais de 50 processos que eu vi na vida, nunca vi isso aqui, alguém falando sobre ela, mas está na lei, condições de troca e devolução, já vou falar sobre isso, e descrição detalhada do produto, então medidas, pesos, cores, quem tem problema de cores, tecidos diferentes, varia, às vezes você posta uma foto no vermelho, quando chega na mão, não é tão vermelho assim, é outra percepção, então nesses casos, anote na imagem meramente ilustrativa, se tiver um tom de tecido, se você sabe o nome do tecido, a cor da lã utilizada, o algodão utilizado, coloca sobre ele, para você se resguardar, e claro, é estratégia de venda para você, eu já vou falar na sua próxima aula de cadastro sobre isso, o quanto isso vende também, até falando ali sobre a página de trocas e devolução, a informação de trocas e devolução, que eu comentei, basicamente, toda a legislação que eu falei de informações claras que a gente precisa ter no site, elas vão lá no rodapé do nosso site, nas páginas internas, então eu preciso ter uma página quem somos, eu preciso dizer que empresa que eu sou, inclusive o Google indexes, essas informações no Google, então é importante, quer garantir que você pesquise lá Felipe Modas e apareça a sua empresa, então, ou a página quem somos é um bom meio de você fazer o Google indexar e representar a sua empresa a você, tá? Essas páginas aqui, política de privacidade, tem a ver com a LGPD, página de garantia, entrega, política de entrega, política de frete, pagamentos, política de pagamentos, preciso ter no meu site de forma obrigatória, primeiro, pela legislação, que foi até onde eu comentei com vocês até agora, o cliente precisa achar, segundo, a maioria das plataformas bloqueiam se vocês não tiveram esse seu no site, então vai integrar o seu site com o Instagram, se você não tem essas páginas no seu site, automaticamente o robô vai lá bloquear na hora, não chega nem no humano que vai aprovar a sua página ou não, você não consegue fazer campanha de divulgação, por exemplo, ou consegue integrar com o WhatsApp, não consegue integrar com o Google, com o Instagram, com o Google Ads, com o YouTube, então nem pense duas vezes, começa por aqui já arrumar as páginas internas do seu site, e o termo de garantia também é uma proteção legal, eu vou deixar um modelinho depois lá, vou pedir para o pessoal enviar para vocês, é um modelinho lá para vocês utilizarem e adaptar ali as informações para o negócio de vocês, certo? Voltando lá, que a gente falou sobre o atendimento, é obrigatório ter, e Felipe, a lei prevê 24 horas por dia, 7 dias por semana, minha equipe, meu expediente só vai até as 6, meus funcionários foram embora, era 15 para as 6, eles já estavam de mochila nas costas lá, como que eu vou atender o cliente depois? Então, ela não, ela é, até por ser uma lei nova, ela não é específica, ela é abrangente, então a gente faz isso, os canais de atendimento da empresa são considerados ali como atendimento, então se o cliente mandou para você mensagem no WhatsApp meia-noite, mas você respondeu no outro dia, você deu um canal de atendimento para ele, não importa se você não respondeu, mas você deu um canal para ele, então a página de FAQ, perguntas frequentes é considerada, tá, atendimento, robozinho, né, um chat automático que você tenha, ative o WhatsApp do seu business, por exemplo, e coloque aquela mensagem automática, ah, infelizmente não estamos no expediente, falamos amanhã a partir daqui, né, e o e-mail também é considerado, por quê? prova que ele te enviou naquele horário, não importa se você não respondeu, tá, mas prova que você teve um atendimento. Caminhando aqui para os finalmentes, vamos falar aqui da legislação da LGPD, a LGPD, ela é referente a dados, então toda vez que a gente faz o cadastro, é uma lei recente, ela vem ali no agosto do 2021, ela é uma lei recente e fala sobre todos os dados que nós temos na loja, o cadastro que a gente faz, quem interage com elas, quem se envolve, tá, ela é atual, ela começou ali, agosto de 2021 e a partir dessa data ela já é obrigatória, então eu tenho que ter isso dentro do meu site. Só para vocês entenderem o contexto, para a gente não errar nesse sentido, no início, o Facebook, né, estava envolvido num escândalo chamado Cambridge Analytica, vocês devem ter visto no jornal, nas divulgações, que é, empresas privadas vendiam dados, os seus dados que você cadastrava em jogos, que você cadastrava em sites, utilizavam-se desses dados para vender coisas muito específicas para vocês, assim como trazer uma campanha política muito específica. Então, é através disso aqui que a gente começou com uma bolha muito forte na internet, né, de pessoas muito extremas, você tem extremos aqui de esquerda, você tem extremos de direita, ou a pessoa ama ou ela odeia, não tem mais meio termo. Muito a ver com isso, né, eu só converso sobre isso, eu só converso com aquele, só me relaciono com a pessoa da mesma linha, e por outra pressão eu votei. Tudo começou aqui, com os dados sendo definidos e te entregando exatamente aquilo que eles queriam que você tivesse. Então, teve influência diretamente na política da Europa, né, e consequentemente chegou aqui também na nossa última eleição, né, que as informações foram obtidas ali através de anúncios. Lembra dessas brincadeiras aqui que a gente tinha? Qual cachorro você seria? Você preenchia um formulário, fazia um teste, uma brincadeira? qual filme do Harry Potter, qual personagem do Harry Potter é você? Você cadastrava, automaticamente você fazia um teste de personalidade pra esse site, esse site gerava dados e conseguia entregar exatamente aquilo que eles queriam pra você pra facilitar a compra, né? Isso se tornou abuso, e pra quem quiser entender, vou deixar um link aqui, é algo mais específico falando sobre tudo isso, como isso afeta a gente até hoje. Inclusive, né, eu por conhecer, por entender, eu voltei e fui apagando até dados e contas em sites antigos que eu tinha, então, sites, por exemplo, de currículo que eu cadastrei lá no InfoJobs há 10 anos atrás, né, eu fui lá, voltei numa conta antiga e tirei meus dados pessoais, porque, por segurança mesmo, às vezes a gente recebe ligação de fraude, eu recebo ligação de banco, por exemplo, me oferecendo empréstimo, mas peraí, eu nem tenho conta no seu banco, onde que você pegou meus dados, pelo amor de Deus, né, então, é muito fácil pegar dados na internet de verdade, né, e mesmo assim, com toda essa restrição é difícil, até uma curiosidade para quem quer assistir também, tem dois documentários na Netflix, né, no mesmo, também dois filmes sobre toda essa situação, o que acontece sobre eles, em especial, Felipe, vou assim um só, recomendo isso aqui, tá, ele explica exatamente isso, como as redes controlam todas as informações, se você assistir isso aqui, eu te garanto que você não vai deixar mais seu filho ter rei do céu até os 30 anos dele, tá, é de fato um controle muito grande que vem acontecendo ali, e basicamente para nós, que Felipe Kik tem a ver comigo, que tem o e-commerce, ele garante a privacidade do usuário, né, então, todos os dados que eu tenho acesso, responsabilidade nossa e cuidados nossos, para vocês entenderem, existe uma agência nacional, chama ANPD, é basicamente com uma vigilância sanitária do restaurante, a gente tem uma versão agora para o e-commerce, que ela vem olhar o seu site de vez em quando, né, claro, nesse início ela é pequena, não tem muita verba, pouca organização no conselho de administração, é difícil ela chegar até você, é, mas como eu comentei, sejam preparados, e uma hora ela vai chegar, então, por exemplo, receber um processo, a primeira coisa que o outro sapato vai fazer é enviar o seu site lá para a ANPD para ver se você está de acordo, e não está violando nenhuma norma, bateu lá no juiz, o juiz já vai pedir, opa, joga lá na ANPD lá, para ver se o site está direito mesmo, e tem diversas coisas, vou frisá-las aqui em algumas obrigatórias que a gente precisa ter no nosso site, as outras aqui, quem quiser, dentro do curso e-commerce plus, eu falo por duas horas, sobre isso para vocês entenderem de fato como se precaver, como lidar com todas elas, em casos que dê merda, o que você faz, mas aqui eu vou dar uma pincelada rápida que você precisa ter atenção e pôr no seu site hoje. Primeiro, consentimento, definição, informações claras de novo, mesma coisa, você precisa informar que os dados você está pegando, consentimento de menor, isso é importante, já vi muitos casos, filho pega o cartão de crédito do pai, compra escondido, opa, e depois o pai vê a fatura, não sabe o que é, e liga para você, não, cancela isso aí, não foi o que eu comprei, foi o meu filho, que não sei o que, de novo, responsabilidade sua, você que deixou o menor, parece estranho, você que deixou o menor acessar o seu site, essa criança não tem pai para controlar essa, mas é responsabilidade sua, serve para o território nacional, inclusive exterior também, se você vender para a Argentina, por exemplo, a legislação é nacional, ela comprou aqui, então você também passa por isso, fiscal, responsabilidade com os dados, eu vou falar isso, transparência, como eu comentei, tem que ser claro, assim como transparente também, e fiscalização, que acontece rapidamente, vou falar um pouquinho sobre as penalidades, o que eu preciso informar, o que está sendo coletado, então, de novo, lembra das páginas internas, tem que ter uma página de política de privacidade, definindo tudo o que eu pego, quando o cliente vai criar uma conta, e claro, a responsabilidade mais da plataforma, mas em casos que tem gente, por exemplo, usando o WordPress, que é uma plataforma aberta, você vai desenvolver o seu site, o e-commerce, por exemplo, você precisa garantir isso aqui, certifique-se que você tem ali, um checkzinho de aceite, eu estou de acordo com os meus dados, que estão sendo usados, eu estou de acordo com a política de privacidade, para o cliente poder reafirmar, mas nós, no geral, página interna de política de privacidade precisa ter, com informações claras e fáceis, não adianta fazer uma linguagem lá de advogado, específica de juiz, porque ela deixa de valer, se ela for difícil de entendimento, o usuário precisa concordar em aceitar sempre, ele acessou o seu site, ele precisa concordar, e caso ele não queira, ele tem o direito de navegar livremente, já vou falar mais sobre isso, e caso o cliente peça, eu tinha uma conta aí no seu site, eu quero que vocês expulam a minha conta, eu quero que meus dados parem, eu não aguento mais receber mensagem e e-mail de vocês, vocês têm que permitir apagar na hora os dados do cliente, tem que ter um fácil acesso para o cliente pedir isso, e ele tem todo o direito de apagar. Nas penalidades, na primeira vez, você recebe uma advertência, em casos jurídicos, como eu comentei, é justa causa, então o que o advogado vai falar, olha, ele não respeita a LGPD, quanto mais ele vai respeitar o cliente, inclusive, danos morais, quando a gente está falando de vazamento de dados hoje, multa de até 2% do faturamento da empresa, dependendo aí do business, banco de dados suspenso, em alguns casos muito específicos, em casos extremos ainda, atividade para o seu site pode ser fechada, até novas verificações. Recentemente, o iFood, faz três meses, e o iFood teve um ataque de hacker, inclusive. É estranho falar, o crime foi cometido por um hacker que invadiu uma empresa, mas a responsabilidade, a penalidade, cai sobre a empresa. Por quê? A responsabilidade do seu segurança é sua, você que tinha que tomar cuidado com as suas senhas, você que tem que tomar cuidado com quem tem acesso, os seus funcionários, a segurança do seu site é a responsabilidade sua. Se vazou os dados do seu site, quem passa por elas é a culpa sua, que permitiu os vazamentos dos dados do cartão do cliente, dos dados de envio, e para a gente entender isso de forma clara, a lei considera dados sensíveis e pessoais, e geralmente quando eles estão cruzados, então, por exemplo, o nome Felipe Amorim quer dizer muita coisa, mas o Felipe Amorim da rua tal, opa, eu consigo identificar um indivíduo único, então, isso são dados sensíveis e é aqui que eu preciso tomar cuidado. Por que você precisa entender isso? Por que pessoas que têm esse acesso? Transporte tem esse acesso? Ao Felipe Amorim da rua tal, blá, 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 bloco tal, apartamento 2, bloco blá, 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 tem, né? Então, a logística também é a responsabilidade de vocês, a logística faz merda, quem é a culpa sua, tá? E, claro, os dados e o tratamento, o que você fez com esses dados? Uma agência que você contratou, um design, um gestor de tráfego, que você contrata para fazer esse trabalho, também é responsabilidade sua se ele fizer merda. Nessa etapa, voltando lá, peça consentimento do cliente e de que forma que a gente faz isso. Tenha lá uma barrinha hoje lá no seu e-commerce que nossa plataforma falando, utilizar cookies para você garantir que a gente está rastreando você utilizando o meu site e o linkzinho da política de privacidade para facilitar a visualização, botão de aceite. E como eu comentei antes, tem sites, por exemplo, que colocam bem grande um banner aqui no meio do site e se você não clicar em aceitar, você não consegue navegar. Por lei, você não pode fazer isso. Se eu não quiser clicar, eu preciso continuar acessando o meu site da mesma forma. Tem uma política de privacidade, já comentei sobre isso, e você precisa escrever dentro dela por que você está coletando os dados, por que você está utilizando os cookies. Vou utilizar para as campanhas de tráfego, vou utilizar para melhorar o nosso site, a navegação através da forma que você utiliza ele. Vou utilizar para disparo de e-mail, tudo isso tem que estar escrito na política de privacidade. Finalidade da coleta de cadastro, para o que você vai utilizar. Então, utilizo isso para fazer bom envio da encomenda, para a informação da tal empresa, quem está envolvido, quem é a agência tal. Se você tem muitos parceiros, inclusive, muitas transportadoras, você pode e deve, inclusive, colocar o CNPJ delas lá, o transporte realizado pela empresa tal, no CNPJ tal, razão social tal, para poder fazer o envio até a sua empresa. E, também, sempre que um formulário, algum material, precisa ter um botão de aceite lá, um quadradinho lá, de check, para o usuário concordar em informações que você está fazendo, vai preencher o formulário, precisa do aceite. Foque no necessário, ela traz além, as principais necessidades, então, não adianta você sair pedindo, por exemplo, qual que é o seu sexo, sua faixa etária, sua data de nascimento, ou para, peraí, será que você precisa, de fato, para aquela informação, para aquela compra? Então, isso também é um problema. E o cliente precisa ter um meio, como eu comentei antes, de retirar. Então, eu quero tirar meus dados, um canal, um e-mail de fácil acesso, de fácil comunicação. Se ele enviar essa mensagem no Instagram, por exemplo, já é contabilizado, ele fala com você, você não tirou o dado dele porque você não quis, se você não responder porque você não quis. Então, é mais ou menos essa lógica. E o máximo cuidado, com a manipulação de dados sensíveis também, isso é muito importante. Ressaltando ali, menores de idade, que a gente comentou antes, quando a gente trata desses casos, o máximo que a gente pode fazer para nos precaver é escrever lá, na nossa política de privacidade, nos resguardando, não permitimos, ao concluir a compra, você concorda que você tem maior de 18, você se propôs a dizer que tem maior de 18, menos 70 em 12, comprou, porque quis. Então, a gente tenta se resguardar no nosso caso, eu nunca vi, e até por uma lista recente, nunca vi um processo que não tenha funcionado, colocar direto na política de privacidade, que ao navegar no site, você admite ter dito antes e resolver isso. Então, é a forma que nós venhamos fazendo, e por processos, você cria, quem que é o responsável que vai lidar? Deu problema, Felipe, roubar a senha, invadiram minha conta no Mercado Livre, o que que eu faço? Opa, peraí, o que que eu costumo dizer? Equipe nessa etapa, a gente dá autonomia, ao longo dos dias, perdão, a gente dá autonomia para a equipe tomar decisão, se for preciso, resolve com o cliente logo, mas se tratando desse assunto, eu sempre deixo claro, a equipe não toma decisão nenhuma, e vai ter um determinado responsável, avisa a equipe, inclusive, vai contratar alguém, coloque lá um termo de política de privacidade para o seu funcionário preencher, eu estou de acordo, concordo, vou trabalhar aqui, ter acesso, me sinto responsável, claro, futuramente, para você ter esses pontos para se resguardar. Então, nesses casos de dados, você precisa ter um responsável, sempre que der esse problema, fale comigo, sou eu que vou responder, ninguém toma decisão nenhuma, e crie políticas internas, não só, defina isso, não crie processos, olha, a cada seis meses nós vamos mudar todas as senhas do e-commerce, registre em planilha quem tem acesso, olha, essa fulana não tinha, eu peguei uma empresa recentemente, tinha funcionário lá que tinha saído um ano, dois anos, eles ainda tinham acesso das contas, eles já tinham um e-mail corporativo deles, o Marcelo saiu, ele ainda tinha o Marcelo a roubo do domínio da empresa, que ele conseguia acessar qualquer coisa da empresa, mesmo depois de dois anos, então ele foi demitido, ninguém pensou em apagar a conta, ninguém pensou em mudar a senha, então, nessa etapa, inclusive, tem demissões que são complicadas, ficam às mágoas, e não corra nenhum risco, não confie quando a gente está falando sobre segurança do nosso site, e, de novo, reforçando, faça os seus funcionários assinarem, registre o que que ele tem acesso, por que que ele tem acesso, onde, quando que eu passei o acesso para ele, então, o líder, o gestor que tem, e como que eu vou fazer para pagar, e caso tenha valores envolvidos ali, quantos também, então, tem uma planilhinha, volta lá de tempos em tempos, muda tudo assim, avisa o pessoal, e não dê acesso a todo mundo, pelo amor de Deus, eu vejo gente lá, tem faxineiro, tem porteiro da empresa, não tem nada a ver com quem trabalha ali com o e-commerce, tem acesso assim, ah, porque uma hora ele vai precisar, não, a pessoa está na embalagem, será que ela precisa do acesso do meio de pagamento, não, pelo amor de Deus, você e mais um, você e o gerente, você e o outro funcionário ali confiável que tem o acesso, restante não, tá, e também ali, em alguns casos ali, que a gente perde controle, lógico, empresas grandes, né, correios ali, que a gente está falando, eles sabem sobre isso, mas, desenvolvidos nessa etapa, como comentei, o empreendedor de serviço, um designer que vai fazer a arte do seu Instagram, você precisa avisá-lo, conversar com ele, pelo amor de Deus, tome cuidado, tem um caso recente, de um tempo atrás, de uma, de um funcionário, né, que conversou, estava fazendo atendimento, com uma menina, e, depois o expediente chegou no sábado, ele foi embora para casa, ele pegou o contato dessa menina, entrou em contato com ela, falou, olá, eu sou fulano da empresa tal, ele usou o nome da empresa, né, peguei seu contato lá na empresa, porque eu liguei para você, gostei de você, e achei sua voz sensual, e foi bater um papo com ela, lógico, ela menina odiou, entrou com o processo, e quem é o responsável, de novo, não é o funcionário, é vocês, que são os donos dos dados, que deveriam ter tomado mais cuidado, tá, então, alinhe direitinho com os funcionários, com a equipe, para você não tomar nenhum problema. Último ponto, segurança da sua empresa, refrimando, então, é a prática, o processo, você precisa criar esses processos da sua empresa, para lidar com isso, a gente tem alto índice de tentativas, de ameaças, e ataques cibernéticos ali, muito, então, a economia cai no país, as fraudes, e ataques cibernéticos aumentam, né, as pessoas têm poucas maneiras de ganhar dinheiro, então, elas preferem ataques cibernéticos, porque não existe o rosto, né, no meu rosto, eu não estou vendo o outro lado, se dando mal, então, às vezes, a pessoa não sente remorso, nesse tipo de ataque, por isso que é tão comum, nesse tipo de fraude, você pode perder tudo, eu conversei com vocês agora, os ativos da sua empresa, são, os seus dados, os seus canais, pode vir a dar um grande problema, né, e sendo o digital, o nosso ativo comercial, já vi muita empresa fechar, de fato, porque perdeu uma senha, porque teve um, salvou a senha no navegador, que não deveria, em vez de anotar, ali no papelzinho, ou se anotou, perdeu o papel, então, tomem muito cuidado, é caro, muito caro recuperar isso aqui, eu recebi um contato, começo do ano passado, de uma empresa, que estava com um problema, em março, recebeu um ataque de hacker, o hacker tirou o site do ar, da empresa, e é extremamente caro, não só pela taxa de urgência, lógico, né, se você não me contratar, você não tem mais quem faça isso, se você não fechar, pagar agora, não adianta você querer negociar, parcelar para daqui 12 vezes, porque, né, você precisa disso agora, sem isso, você vai perder o dinheiro, mas claro, pelo trabalho que é, eu precisei parar uma equipe de 5 programadores, por exemplo, viramos ali um fim de semana juntos ali, galera dormindo uma, duas horas no máximo ali, de intervalo, para poder recuperar, tudo isso ativo de uma empresa gigantesca, para ela não se perder, se perder, claro, teve impacto muito negativo, teve ataque de hacker, tinha pichim dentro do site, que é, você entra no site, botão de comprar, não conclui, ele leva para outro lado, por exemplo, outro site, Google, Facebook identificou, bloqueou todas as contas de ads, bloqueou todas as redes, o site que você tem que fazer é começar tudo de novo, em todos os canais de novo, exclui a conta e começa de novo, você não tem o que fazer, você não vai recuperar isso nunca, automaticamente, você foi penalizado lá dentro, o alcance, até do postagem, do stories que você faz, o reto social cai, você precisa fazer tudo isso de novo, certo, tome muito cuidado com o pichim, como eu comentei, e-mails que não são e-mails de verdade, eu falo isso para a minha esposa em casa, ela recebe às vezes ligação do Banco do Bradesco falando sobre a conta dela, eu falo, amor, você tem conta no Banco do Bradesco? no Mercado Livre, pessoas se passando pelo Mercado Livre, comenta aí para saber se vocês já passaram por isso, ah, me ligaram aqui, me mandaram falando que era do Mercado Livre, depois eu respondi, eles me mandam um link, geralmente, então cuidado com esse tipo de ataque, cuidado onde você acessa, redes de Wi-Fi em público, esse tipo de ataque aqui é mais ataques que derrubem os seus sites, não vou falar sobre isso, mas aquele ataque que gera um monte de serviço, um monte de acesso ao mesmo tempo no seu site, que derruba o servidor, ele não aguenta tanto acesso, ele faz sua campanha cair, você perder dinheiro, e o principal é o erro humano, engenharia social, eles ligam para saber, geralmente é uma proposta, ah, eu sou aqui da empresa tal, queria oferecer uma proposta, a gente está com um preço imperdível aqui, geralmente é um milagre, aquilo que você está esperando, eu vou te colocar lá no topo do Google, que ninguém te fez, e ele vai fazer perguntas para você, comenta comigo, que plataforma que você usa? Só para entender que plataforma, ah, há quanto tempo você vende na internet, há 10 anos, quantos funcionários você tem? Opa, peraí, todo esse tipo de informação, ele só precisa para acessar ali, para facilitar a vida dele no acesso do hack, tá? Então, evite, passa, não, não tem autorização, informa a equipe, ligou perguntando sobre isso, fala, não tem autorização para passar, vou te passar aqui para o meu chefe, ele vai te falar mais sobre isso, e chegou até você, identifica de fato, que é real essa empresa, não, mas peraí, por que você quer saber? Não, não posso falar simplesmente, né, e não percam tempo com isso. Cuidado também com links falsos, com informações ali, promessas muito verdadeiras, mensagens assim, lembra de mim? Eu perdi o seu contato no WhatsApp, mandei um e-mail para você, aí você vai lá, abre o e-mail, vai em russo o e-mail, por exemplo, né, então é muito comum, ah, você viu essa foto aqui? Opa, peraí, você viu essa foto aí, na hora você abre uma conversa no WhatsApp para ver o que é, te manda o link, você nem vê o que está escrito no link, já sai abrindo, então tome cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de aqui, minha mãe me manda todo mês, né, olha o Cacau Show vai dar a promoção imperdível na Páscoa, 5 mil alvos para os primeiros, ninguém dá, vocês são donos de empresa, vocês dão o produto de graça, rodo? Eu não dou, então por que a gente cai nesse tipo de desconto aí? Ah, não, é só cadastrar aqui, porque Copenhague está dando aí língua de gato para todo mundo, não, é mentira, né, então você entra, faz cadastro errado, perde lá os dados, e toma cuidado ali com os textos que eu comentei, para a sua segurança, me informa aí qual que é o seu CNPJ, me informe qual que é a sua coisa, não, se você está do outro lado, se você é o banco, você sabe qual é o meu seu CPF, o que você está me perguntando, meu parceiro? Então, não, não vou te passar, e tome muito cuidado com ameaças, com ligações, aquela famosa, ah, não, sequestrei o seu irmão, isso também acontece, eu passei por isso, tá, uma empresa, eu vi uma empresa, tentei ajudar, a empresa me pagou para fazer o serviço, mas chegou em um nível que não, né, tinham perdido tudo, não tinha mais o que fazer, que é, recebeu um, uma funcionária recebeu um contato, e era mentira, inclusive, para ver como a gente, na hora da emoção, a gente pega, ela recebeu um contato, um, um, um cara dizia que tinha os dados dela, que tinha acessado as fotos, os nudes que ela mandou para alguém, e depois, quando o calor do momento passou, ela falou, não, eu nunca mandei nudes, eu nem sabia, porque que eu me emocionei tanto, nem tinha nudes para, no meu celular, para ele pegar, mas ele falou, não, se você não me passar o tal dados, eu vou, disseminar essas suas fotos aí, na internet, claro, né, ela passou os dados, passou as contas, assim, os dados da empresa, então, por isso que a gente limita os acessos, certo, vou pular aqui, né, rapidamente, para a gente finalizar, tem as softwares, máquinas atualizadas, últimos programas, comprem antivírus, para todos os computadores da sua máquina, não é caro, você paga aí, cerca de 100 reais por ano, né, não é difícil, todas elas, todas as máquinas dos clientes, não use antivírus grátis, tá, cuidado com as senhas, dos locais públicos, ah, os funcionários, têm acesso ao wi-fi, limite, pensem às vezes, se vale a pena, limitar um pouco, esse acesso também, tá, de quem está dentro do mesmo wi-fi, para evitar qualquer problema, não é isso, sempre treine e alerte a sua equipe, sempre fale, cuidado pessoal, não liga, decisão é comigo, ah, o Mercado Livre me ligou aqui, deixa eu passar já acesso, não, é o Mercado Livre, vai falar comigo o dono, tá, vocês não tomam decisão, isso é importante isso. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma